Tem muita gente sonhando em começar o ano novo milionário. É que a Mega Sena da Virada vai pagar um prêmio recorde de 280 milhões de reais. As apostas podem ser feitas só até amanhã. Dá pra fazer tanta coisa com 280 milhões de reais. Casa, carro, dinheiro na conta, muita coisa. Comprar um citinho e viver feliz. João tá participando de três bolões e já fez 14 jogos sozinho. Eu não tenho como ganhar todo esse dinheiro trabalhando. Como que eu já tô velho, tô aposentado, entendeu? Então só arriscando. Marcos fez apenas um jogo e tem muita gente que ganha sim. E vai que... Eu vou arriscar aqui uma fezinha só. Uma só? Só. Já é o suficiente? Já é o suficiente. É o maior prêmio da história das loterias da Caixa. E na Mega da Virada o valor não acumula. A fortuna de quase 300 milhões de reais, ou pelo menos parte dela, vai ser de alguém ainda em 2017. O sorteio está marcado para 8 da noite do dia 31. Em Aracatuba, interior de São Paulo, tem muita gente com os dedos cruzados desde já. As filas tomam conta das casas lotéricas e a cidade é pé quente. Nos últimos 10 anos, 11 pessoas já deixaram essa agência da Caixa no centro de Aracatuba com a conta bancária recheada. Entre os ganhadores da loteria da Caixa na cidade, dois já levaram prêmio superior a um milhão de reais. E dessa vez, a sorte está lançada novamente com a Mega Sena da Virada. É bom não deixar para a última hora. Correto. A gente até pede, né? Para não deixar para a última hora, porque as apostas vão encerrar no sábado às 16 horas. Mas quem puder antecipar as apostas sempre é bom. A Mega Sena da Virada é responsável pela maior fatia de rendimento das loterias da Caixa. Em 2016, os 114 concursos arrecadaram cerca de 4 bilhões de reais. Só a Mega da Virada arrecadou sozinha mais de 620 milhões de reais com 170 milhões de apostas. É muita gente tentando a sorte. Até quem não tem costume de jogar, arrisca uma fezinha. Quantas vezes você tem o costume de jogar por ano, assim, mais ou menos? Por ano, só na Mega da Virada mesmo. Que é o prêmio maior, né? É o que conta, né? E todo esse dinheiro aplicado na poupança pode render em média 40 mil reais por dia. É muito dinheiro, né?